Ei você, tá cansado de ficar horas no banheiro assistindo o episódio favorito da sua série? Seus problemas acabaram, chegou o Quibi, agora você pode assistir um episódio no tempo da sua cagada. Fala meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? Lógico que hoje é um dia de resenha, um dia atípico de resenha. Então a gente não vai falar de série, a gente não vai falar de filme, a gente vai falar de um aplicativo que é o Quibi. Vou mostrar pra vocês, ó. Tem bastante série legal, bastante conteúdo, mas eu vou falar pra vocês hoje sobre os prós e contras e como o Quibi funciona pra você aí que tá do outro lado entender. E se gostar de tudo que eu vou falar aqui, já baixar o Quibi aí no seu celular. Vamos lá? Mas o que que é o Quibi? Bom, o Quibi vem de Quick Bytes, que em tradução literal seria pequenas mordidas ou mordidas rápidas. Mordidas rápidas acho que se encaixa melhor. E o que que tem no Quibi, né? Que você deve estar se perguntando que porra é o Quibi e o que que tem nele? Vou explicar pra você. Dentro do Quibi tem uma caralhada de conteúdo, entre séries de drama, séries de ficção, séries de suspense, terror, aquela coisa bem creepy, sabe? Cheio de, nossa, é muita coisa legal. Além de que ele tem uma tendência a crescer gigantesca, porque ele tem parceria com Warner, Disney, Sony, enfim. São muitas empresas, eu vou deixar aqui embaixo escrito bonitinho pra você sacar. E assim, a tendência é só crescer porque parceria com essas empresas grandes, meu, é pra estourar mesmo. É pro cara fazer sucesso. Se ele não fizer sucesso é porque ele não quer. O intuito do Quibi é preencher aquele tempinho que você tem ali cagando, por exemplo, escovando o dente, antes de dormir, tá no trem, tá no ônibus, enfim. Diferentes situações que você poderia estar fazendo vários nada, você pode estar assistindo uma série. Por quê? Qualquer episódio, qualquer série de um noticiário ou um talk show no Quibi é, tipo, no máximo 10 minutos. E 10 minutos você faz muita coisa. O que eu quero dizer pra você que tá aí do outro lado é que, tipo, o Quibi, ele é muito tranquilo. Você pode maratonar a série assim, super fácil. Em uma hora, no máximo, você já tá maratonando uma série. Você não vai levar muito tempo pra concluir um conteúdo que você gosta. Além de que todas as séries, elas estão produzidas semanalmente. Então você tem um episódio cada dia da semana. É horrível porque chega no fim de semana, você tá apegado na série. E não tem episódio no fim de semana. Seja de noticiário, seja de qualquer outra coisa. Todas as produções no fim de semana não funcionam. É, tipo, o dia de folga deles. Mas é muito bom o jeito com que o Quibi funciona. E, tipo, eu mesma, tipo, já me acostumei. Dentro do Quibi, pra ele funcionar como é uma plataforma muito nova, tem vários nomes de pessoas famosas. Tipo, que você vê em outras produções e você não espera ver ali no Quibi que você já conhece. Por exemplo, a Sophie Turner, o Leon Hemsworth, que é maravilhoso, lindo. Meu Deus, vamos enaltecer este homem, sim. O Latifa, enfim, são várias pessoas que você não espera ver nas produções do Quibi, mas que funcionam ali dentro porque são atores maravilhosos. E gente que a gente já conhece, então a gente já consegue ter um pouquinho mais de afeto com a plataforma. Sabe aquele conteúdo variado? Agora imagina aquele conteúdo variado, esmiuçado. Por exemplo, um noticiário. Um noticiário é um noticiário. Não no Quibi, porque no Quibi você consegue assistir um noticiário que seja só de política, que seja só de fofoca de famosos, que seja só de fofoca de famosos, que são latino-americanos, que seja, mano, que seja só de música pop. Cara, é um noticiário pra cada coisa. E, tipo, dentro dos noticiários você consegue clicar do ladinho, nos três isquinhos, e você consegue ver as minutagens de, tipo, ah, eu não quero ver essa notícia, mas quero ver outra. E aí você clica e vai direto pra aquela parte que fala do assunto que você está interessado em ver dentro deste noticiário. Então é, tipo, muito prático. Você não perde tempo nem que você queira. É muito, muito prático mesmo. E o formato é perfeito. A parte legal do Quibi também é que você pode encontrar algum conteúdo que pode te ajudar. Por exemplo, tem uma parte lá que é, tipo, só lifestyle. Uma mulher que te ajuda ou te dá dicas sobre como ela conseguiu ser quem ela é, autoconfiança, sabe? Essas coisas que podem ajudar você que tem do outro lado. Por exemplo, pode ser inseguro ou insegura. Enfim. Tem um conteúdo que eu achei muito bizarro, que é aquela parte que, tipo, mano, tem um conteúdo que é só de vídeos pra você ficar calmo. Você viu um cara fazendo stand-up paddle ali, numa brisa, e eu fiquei, meu Deus, cara. E tem pessoas que precisam de conteúdo assim e procuram no YouTube. E você vai ter uma plataforma cheia de vídeos só assim. Além de que você pode encontrar vídeos só de animais sendo ajudados, tipo gatinhos resgatados, cachorro. Então é um conteúdo muito variado, que você vai gostar muito. Eu garanto. Juro. Eu estou amando o Quibi. Fora que ele tem 90 dias de teste grátis. É muito tempo. É tempo demais. Dá pra você engolir e regurgitar. Nossa, quando eu entro. A plataforma inteirinha. O que eu também achei super legal no Quibi é que ele tem uns talk shows muito legais. Tipo, tem um talk show que é um conjunto de talk shows que você perdeu no dia anterior e você pode assistir no dia seguinte ou quando você quiser. Pensa que conteúdo esmiuçado. Pensa. É pedacinho por pedacinho construído só pra interter. Porque é muita loucura. Fora que tem outros tipos de talk shows muito engraçados, que tipo, você fica ali horas e horas e não parece que você perdeu tanto tempo assistindo esse tipo de coisa. Mas é muito legal. Enfim, o que eu quero falar pra você é que o Quibi ele é de todos e pra todos e pra todas. Ele tem muito conteúdo variado. Dá pra atender aí vários tipos de gostos. Se você é uma pessoa chata, que gosta de conteúdo um pouquinho mais introvertido, você vai gostar. Se você gosta de um conteúdo muito mais gritante, você vai amar. Se você gosta de muita comédia, tem muita comédia. Se você gosta de um suspensinho, tem muito suspense. Enfim, ele tem um conteúdo que atende a todos os gostos. Eu acredito que possa atender o seu gosto. É lógico que não vai ser, assim, muitas produções do Quibi. Tem muita produção que não é dele, que é parceria com outras produtoras, mas que deixa ele bem rico. Porque, tipo, abre um leque de informações, de conteúdo muito grande. Então, você que não gosta muito disso ou gosta muito daquilo, por exemplo, tem um que é só de trailer, que é o Fandango. Que aqui no Brasil a gente conhece como ingresso... ingresso.com? É. Que aqui no Brasil a gente conhece como ingresso.com. Então, é só trailer. É muito conteúdo assim, sabe? Juntadinho, perfeito demais. Fora que se você virar o celular assim... Sim, esse é o celular. Se você virar assim, você consegue assistir assim. E se você deixar ele assim, você consegue assistir ele assim também. Então, é muito bom. Você nem percebe, ele já atende a sua necessidade sem você nem colocar ali a rotação. Por exemplo, eu detesto deixar a minha rotação ativa. Mas eu sei que se eu virar o celular dentro do Quibi, ele vai virar junto. E aí o conteúdo fica ali bem mais legal. Eu consigo, sabe, mexer nele sem perder nada do vídeo que eu estiver assistindo, da série que eu estiver assistindo. É muito legal isso. Mas como nem tudo é perfeito, o Quibi tem seus defeitos. E quais são os defeitos do Quibi? São apenas dois os defeitos dele. Para você ter uma ideia de como ele é bom. Primeiro que você não consegue pegar o conteúdo por categoria, a não ser os noticiários, que como eu já falei, são muito esmiuçados. O restante você tem que ficar rolando, procurando, pesquisando, para poder encontrar os seus vídeos que você gosta de assistir. E como eu já falei anteriormente, em outro vídeo que eu falei de séries do Quibi, recomendei de sábado, vou deixar o card aqui em cima para você. Ele não tem legenda. E nem dublagem em português. Ou seja, se você entende zero de inglês, se você entende zero de qualquer língua, você não vai conseguir assistir o conteúdo do Quibi. Infelizmente, por enquanto, ele não tem essa atualização para ajudar nós, brasileiros, que gostamos de conteúdo legendado, eu pelo menos gosto, ou dublado, não sei quem gosta. Eu aprendi a não gostar mais de dublagem, porque, né, não sei, prefiro o conteúdo ali, cru, mais rico. Ouvi o Leon Hemsworth falando por ele mesmo, por exemplo. Acho que é mais interessante. São esses os pontos negativos. E é muito bizarro ele ter esse esquema da linguagem, porque ele já está disponível para o Brasil, né? A gente já tem ele aí para a gente poder adquirir. Então, não dá para entender muito bem como você disponibiliza um conteúdo para um país que você não tem a linguagem dele. Eu espero que isso seja alterado o mais breve possível para quem gosta do conteúdo, gostou de saber sobre o Quibi e está louco para assistir o conteúdo dele, mas não manja dos inglês. Bom, você pode aprender a falar inglês, por exemplo. Está me ajudando bastante saber as legendas do que as pessoas estão falando e conseguir ver o que é aquilo escrito e ver ele falando aquilo, porque a pronúncia e a escrita é totalmente diferente. Eu acho super interessante, isso também me ajuda bastante. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo sobre o Quibi. Se você está interessado ou interessada na plataforma, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, na descrição. E deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário falando se você gostou, se você não gostou. Aproveita e deixa o like, isso aqui é uma mensagem subliminar para você deixar o seu like. Se inscreve no nosso canal, aperta na porra do sininho para você sempre saber que tem vídeo novo. Fica de olho porque o YouTube não está avisando quando a gente solta vídeo no canal. Então, tipo, isso é um problema com todos os canais, basicamente. Eu faço stories, eu coloco o link. Você pode não ver nas nossas redes sociais. Então, deixa o seu sininho bem apertadinho para você receber sempre o alerta dos nossos conteúdos chegando por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, que não está aqui embaixo. E até o próximo episódio, minhas nerds e minhas nerds.